E aqui, obviamente, nós temos aí, além da questão de saúde, discussões políticas muito fortes, quando a discussão política se sobrepõe a decisões racionais, a política não é racional, ela é muito mais emocional. E aí você acaba tendo problemas de disputas entre partidos, presidentes e governadores, e isso atrapalha bastante. Mas, enfim, de qualquer maneira, mais cedo ou mais tarde, a situação acaba se normalizando, embora esse normalizar não seja igual ao que nós estávamos acostumados. A dificuldade é como será esse novo, normalizado. O corona antecipou o futuro. Se a gente observar nos últimos anos, já caminhava muito forte e muito intensamente para a transformação da sociedade. Uma sociedade industrial para a sociedade digital, as tecnologias que potencializam a nossa capacidade cognitiva se acelerando, mais as reações das empresas, vamos chamar assim, eram muito lentas. Porque todas essas, digamos, transformações que estavam sendo sinalizadas, estavam mais no ponto de vista, na história. Ok, ótimo, beleza, vamos fazer isso, mas não é o momento agora. E, de repente, aquela divisão que nós tínhamos dos extremos, as empresas inovadoras e as retardatárias, elas deixaram de existir, se compactou. Então, não tem mais diferença. O vírus é... Agora, é assim, para todo mundo, seja você uma empresa super inovadora, seja você uma retardatária. Tem que fazer essas coisas, tem que trabalhar em casa, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro. Então, acabou. Acabou a separação. E isso vai obrigar as empresas a se repensar. Algumas vão voltar para tentar operar do modo tradicional, mas a sociedade, nesses meses de novos hábitos e novos padrões de consumo e de constatação dos valores, que mudaram muita coisa, não vão aceitar aquela volta ao do modo normal. Então, se você, como empresa, tentar voltar a fazer exatamente o que você fazia antes, os seus clientes, seus consumidores vão reagir e vão para as empresas que estão mudando. Então, o processo de, digamos, de retomada da economia, com as empresas sobreviverem, vai ser um processo de luta pela, digamos, do mais ágil, do mais adaptável, que vai sobreviver. O que for mais ágil, o que for mais adaptável, que vai pegar exatamente, atender às demandas que o novo mercado está exigindo. Por isso que esse novo normal vai ser diferente do normal. Toda a sociedade já tem novas anseios, novas percepções, novas experiências que aconteceriam, só que elas foram muito antecipadas. Agora é começar o jogo do zero. Então, eu diria que é aquela hora de você pensar o seguinte, o que mudou? Determinados hábitos foram modificados. Antigamente, eu poderia fazer uma compra online. Hoje, praticamente, eu tenho que fazer a compra online. Posso ir ao supermercado? Ainda posso, mas com muitas restrições. Então, a experiência já não é mais tão agradável quanto era a questão de certas, digamos, certos hábitos de entretenimento. Aí, você descobriu que você pode fazer muita coisa em casa. Até academia. Na academia, você faz em casa. E aí, você vê, mas espera aí, será que eu preciso me deslocar para uma academia para usar algumas coisas? Por exemplo, fazer uma espinha? Se eu posso usar como a Peloton nos Estados Unidos, você tem a sua máquina de espinha, a sua bicicleta, e você compartilha com 20, 30 mil pessoas a mesma aula, com um professor no mundo inteiro. Na minha casa, então, com a vontade. Então, tem uma série de vantagens. A educação. Se nós estamos vendo que rompemos uma série de paradigmas, a educação também. Será que eu tenho que me deslocar para um local com dificuldades, principalmente em cidades grandes, com transporte público ineficiente, para ficar assistindo um professor falando alguma coisa que ele aprendeu já há algum tempo atrás, já está meio obsoleto, para todo mundo passivamente assistir, com pouquíssima interatividade, se eu posso aprender muito mais fora e usar a sala para aqueles debates, casos práticos, experiências muito mais práticas. Isso vai fazer com que algumas tecnologias evoluam muito mais rapidamente. Por exemplo, hoje você faz, como aqui nós estamos compartilhando com uma conversa internacional, atravessando o Atlântico via Zoom, mas é uma ferramenta tosca ainda, porque tem uma série de coisas que, numa reunião mais ampla, você, no seu dia a dia, no seu contato pessoal, você nota, quando você senta de uma pessoa próxima de uma outra, a questão da empatia, os gestos que cada um faz. Aqui não, aqui nós podemos, vamos supor que, além de eu e você tivéssemos mais dez pessoas, pode ser que tenha ali uma pessoa que esteja fazendo aquela expressão, assim, de dúvida, não sei o quê. Uma reunião, eu vejo isso e posso, de alguma forma, contrabalançar. Aqui não, aqui se ele não expressar essa dúvida, esse questionamento, eu não vou saber. Então, a gente perde muito da interatividade. Então, vão ter algumas coisas presenciais? Vamos. E também a tecnologia pode fazer com que algumas dessas limitações desapareçam. Eu vejo um incremento das tecnologias de realidade virtual, realidade aumentada, que me possibilita simular bastante esse ambiente. Então, em vez de eu ter obrigatoriedade de ir para uma sala de aula, eu mudo o modelo, essa é a minha percepção, pelo menos a minha expectativa, para aprender o máximo fora e ir para lá, para aquelas ocasiões onde o lado presencial, de contato físico, é que nós somos seres sociais, nós somos seres que precisamos estar próximos, a gente sempre montou a sociedade exatamente assim, porque nós queremos estar próximos das pessoas, mas que sejam só em ocasiões onde isso realmente é importante. Deixa de ser obrigatório e passa a ser quando for necessário. E muitas das outras ações a gente pode fazer via um avatar, alguma coisa, usando realidade aumentada. E se você utilizar isso, nós podemos começar a ter uma visão muito mais multidisciplinada das escolas, da academia. Ou seja, numa sala de aula, poderia estar você em Portugal, eu aqui. Não precisa ser, no Brasil, pode ser global, pode ser global. Ah, mas tem um problema de línguas, mas a gente está vendo a tecnologia avançar muito rapidamente, fazer uma tradução em tempo real. Então, a gente está falando em português, a gente poderia, alguns de nós falamos inglês, mas aí tem, de repente, alguém lá, sei lá, de um país que fale pouco inglês, um cazaquistão, mas se traduz do cazaquistão. Então, você consegue, só um parênteses, outro dia eu estava vendo um filme da África do Sul, Chaka Zulu, falando um pouco do Império Zulu, achei muito interessante essa acerta. E tinha frases que eles falavam alguma... É claro, é todo inglês no filme, mas tinha uma outra frase que, principalmente, quando se tratava ali com Zulus, eles falavam algumas palavras de Zulu. Eu entrei no Google Translator e tinha Zulu. Aí você já tem palavras de Zulu, então, é global. Então, nada impede de um Zulu estar conversando conosco e ele fala na língua dele. Se não quiser falar inglês, eu falo, às vezes, tem pessoas que falam inglês com um sotaque muito carregado, eu tenho um sotaque brasileiro. Mas a gente pode falar, se expressar na sua própria língua e a tecnologia, fazer essa tradução. Então, a gente passa a ser um cidadão global, essa é uma mudança também. Então, tem tanta coisa que, ao longo do tempo, ia acontecendo e que, de repente, foi antecipado, o futuro foi antecipado. Quer dizer, o futuro está muito mais próximo do que nós imaginávamos. Ele, talvez, mesmo com exponencialidade, levaria alguns anos ou talvez uma dezena de anos, e agora está muito próximo. Então, isso significa o repensar de tudo, repensar do sistema educacional, repensar das organizações, da maneira com que as empresas se organizam, da maneira como os negócios acontecem, da maneira como as economias são construídas, da maneira como a geopolítica foi construída. Será que vamos ter ainda cadeia de suprimento global e essa dependência da China? Quer dizer, tudo isso vai, de alguma coisa, estar acontecendo. De alguma forma, já o ponto de partida, vamos imaginar aquela curva exponencial. No início, a gente não nota. Quer dizer, durante a crise, a gente está conversando aqui, outras milhares de pessoas conversando, mas o início da curva, como o início de uma pandemia, você só nota que a pandemia está ocorrendo quando o número de casos é suficientemente alto. Então, essas mudanças já estão acontecendo. Pessoas discutindo aqui, algumas empresas falando, talvez terminando a pandemia, e obviamente não é ao mesmo tempo todos os países, você vê alguns exemplos aqui, acolá, acolá, e depois, três, quatro anos à frente, você já vê que houve uma mudança. Então, o início da mudança já está acontecendo. Ainda não percebível, porque ainda muitas discussões e poucas coisas concretas e ainda pontuais. Mas toda essa discussão que nós estamos tendo, não somos só nós. e muita gente falando isso, e esse é o primeiro sintoma da mudança, é a conscientização que a mudança é necessária. Então, eu acho que o futuro está muito mais próximo por causa disso, as coisas já estão acontecendo. Não aparece, mas elas já estão acontecendo. É uma relação circular entre saúde e economia. Eu, com saúde, eu posso trabalhar, mas, se eu não tiver trabalho, eu não consigo me alimentar, não consigo, eventualmente, ter um sistema imunológico bom, porque a minha alimentação está deficiente, não tenho as vitaminas adequadas, isso abre oportunidade para essas doenças oportunistas, e a minha saúde já por há, porque aí eu não tenho condição de trabalhar. Então, é intimamente relacionado. Não existe uma economia forte com um país de pessoas sem saúde, como também não adianta, é impossível você manter as pessoas com saúde se não tiver uma economia forte, porque, para manter as pessoas com saúde, você precisa de um sistema de saúde, hospitais, remédios, distribuição de remédios, médicos, profissionais que atuam na área de saúde. Se não tiver economia para sustentar isso, você não consegue manter esse ecossistema funcionando. Então, não dá para separar. É uma questão de ir balanceando. Nesse momento grave, talvez eu tenha que fazer algumas coisas que eliminem ou diminuam a probabilidade de uma sobrecarga no sistema de saúde. Então, façamos algumas ações de contenção, por exemplo, de uma pandemia, distanciamento social. Mas, por outro lado, eu tenho que monitorar isso, porque a hora que começa a afetar muito a economia, a economia aguenta até um determinado limite. Passa daí, ela já passou a ficar doente. Uma economia doente faz com que a sociedade se torne doente. Então, esse equilíbrio tem que ser definido de forma racional. Não existe uma fórmula matemática que se aplique e mostre qual o melhor ponto de fazer as mudanças, o ponto de inflexão. Mas, é o dilema. É o dilema que todos nós temos que enfrentar sempre. Seja como indivíduos ou como sociedade. Então, esse é o ponto principal. E eu acho que isso vai nos obrigar a repensar muita coisa. Os dois lados da questão vão ter que andar em conjunto. coisas que começaram a ficar mais visíveis hoje devido a isso e até efeitos indiretos de prestar atenção à saúde. Você vê que tem milhares de mortos do coronavírus. Isso é reportado na mídia diariamente. Isso vai nos chamar a atenção para outras doenças que matam muito e que a gente nunca prestou atenção. no Brasil ainda tem muita gente morrendo de dengue, do zika, que surgiu lá na Polinésia e veio para cá. Questões de doenças crônicas que poderiam ser minimizadas se você tivesse uma educação alimentar melhor, como, por exemplo, doenças cardiovasculares. E você não tem um contador. hoje morreram 350 pessoas de doenças cardiovasculares. De vez em quando há uma campanha, isso no país inteiro, só no Brasil, eu acredito que seja só em Portugal. Vamos diminuir a pressão alta, a hipertensão, que é uma das principais causas de doenças cardiovasculares, porque as doenças cardiovasculares são a principal causa de óbitos. Mas a gente não tem um contador no jornal quantas pessoas morreram de doenças cardiovasculares por dia. Então, você vai ter que prestar atenção a essas coisas e rever o sistema de saúde. É impossível que em pleno século XXI tantas pessoas morram de diabetes, morram de doenças cardiovasculares ou de doenças como malária, dengue, gripe. E, porra, puxa vida, não é um ou dois, são centenas de casos em países como o Brasil e outros. Ainda hoje, no século XXI, temos que repensar todo o sistema de saúde e todo o ecossistema de saúde. Temos que repensar a educação e, por que não, usar as tecnologias, essa nova maneira de usar as tecnologias para repensar a educação, refundar a educação. As organizações também, as organizações sempre falaram em, pelo menos nas últimas décadas, vamos trabalhar em colaboração, vamos trabalhar em ecossistema e, na hora da crise, corta fornecedores, olha só para dentro de si mesmo. isso joga pela janela todo aquele esquema de parceria. Somos parceiros? Cadê a parceria nessa hora? Então, ao retornar, aquelas parcerias vão, podem até ser retomadas, mas a cicatriz fica. Então, você já vai ter que repensar e, talvez, redesenhar os propósitos das organizações. Será que uma empresa só para ter lucro ia agradar o seu visto? ou será que uma empresa tem que ter uma visão mais ampla de, dependendo do seu posicionamento e importância no ecossistema, o papel dela não é olhar só para ela, mas olhar para o ecossistema. Se você é uma grande corporação e elimina todos os seus parceiros, são pequenas empresas nesse processo de sobrevivência, quando você olha só para você mesmo, uma visão puramente egoísta para atender os seus acionistas, você não consegue crescer depois, porque os seus fornecedores, eles também são seus clientes. Os seus fornecedores que provém um produto que você vai colocar na linha de montagem que vai vender, vai vender para quem? Para um parente ou para aquela própria pessoa daquele fornecedor? Então, alguma coisa muito simples, se eu sou um fornecedor de um determinado insumo para uma indústria qualquer, uma indústria automotiva, digamos, e se você me corta, eu não tenho mais dinheiro, eu não vou sobreviver. Então, não adianta você fazer o carro, porque eu comprava aquele seu carro, eu fazia uma peça, mas comprava o carro. Então, e aí, você vai vender para quem? Você matou o ecossistema. Então, essa visão mais ampla de olhar o todo, a sociedade, todos os stakeholders, não só para si mesmo, que na verdade cada empresa olha para si, vai ter que ser repensado. Os princípios econômicos, o crescimento a todo custo, ele é paralisado e medido por indicadores que são totalmente anacônicos. Por exemplo, um dos indicadores mais comuns, a medição do crescimento da economia, que os economistas olham, que as políticas públicas são definidas, é o crescimento do PIB, o produto interno, o produto. o PIB não representa uma saúde, uma saúde geral, a população, a felicidade geral da população, o bem-estar da população. Por exemplo, se você tem cidades com índice de poluição muito elevado, onde você começa a ter doenças respiratórias, isso aumenta o consumo de medicamentos e hospitalizações. isso faz com que o setor, digamos, de saúde, que é errado, na verdade, é a doença, aumente. Isso leva ao maior número de transações financeiras e aumenta o PIB. Então, a gente vê uma discrepância entre, espera aí, o PIB cresceu, cresceu, porque nós estamos com um país poluído, um país não sei o quê, devastado, mas o PIB também, sim. Vamos aumentar o PIB, vamos fazer mais devastação. Então, esse interno, ele ainda foi baseado muito antigamente, o economista falava que a natureza está para prestar serviços para a gente, quer dizer, nós, seres humanos, vamos explorar a natureza. Talvez no século XVIII, XVII, você estava ainda com métodos muito arcaicos, para hoje, na época, modernos, de exploração da natureza, então, não conseguia imaginar o fim, era, entre aspas, digamos, era renovável, e a gente viu que a natureza não é renovável, ela é renovável se fosse um consumo consciente, quando o seu tapar essa capacidade de renovação, se lembra na devastação. Então, você vê tudo isso acontecendo e ao longo dessas décadas, devastação de florestas, aqui no Brasil, nós tínhamos a Mata Atlântica em todo, o litoral e grande área no interior, e que foi exterminada. Era uma atividade econômica válida, quando aconteceu, hoje não, isso demonstra. Ao longo da nossa sociedade, a gente sempre foi extrapolando os limites, passava uma coisa e ia para a outra, caça as baleias durante um período, nós temos regiões do oceano, que são regiões vazias, porque a pesca predatória em excesso eliminou a vida da maia, mas as ações ainda são muito poucas em relação à mudança. Você ainda vê muita coisa do tipo, por exemplo, o investimento em veículos poluidores, por mais que você faça algumas medidas, mas não adianta, por exemplo, você ter automóvel, 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 se o transporte público não é eficiente. Você tem alguns países, principalmente na Europa, acho que não está ênfase em esporte, mas na cultura americana, nas Américas, na Ásia, você ainda vê muito o transporte individual até como símbolo de estados. Você vê completamente poluidores, aquela SUV, essas coisas todas. É um caminhão, não precisa dirigir um caminhão. Então, nós temos que repensar muito disso. Nosso modelo educacional é muito parecido. A gente pega crianças, coloca num sistema educacional padronizado, todo mundo assiste a primeira aula, segunda aula, terceira aula, passa para um outro nível educacional e aí faz um processo que no Brasil, por exemplo, é o Enem para ir para a faculdade, que é basicamente um modelo em aprendizado passivo e pouco questionador e muito mais memorização de futebol para você usar criatividade e usar pensamento crítico para fazer as coisas. Então, esse modelo tem que ser repensado. E se você não tiver essa capacidade de pensar dessa forma crítica, você não consegue questionar aspectos de economia, aspectos de educação, aspectos de saúde. Você acaba consumindo a sociedade como está, porque ela existe. A minha formação, eu fiz, a minha formação acadêmica foi economia e depois mestrado em ciência da computação. E, como economista, eu aprendi que o nosso futuro prevê o passado. Porque o economista não consegue preencher o futuro, mas para fazer autópsia é muito legal. Porque, para o futuro, a primeira economia não é que isso é exato. Você tem o comportamento humano com uma variável extremamente importante nessas decisões que acontecem. E o comportamento humano é extremamente complexo. Há limite racional para tudo. exatamente o consumido nos levou a esgotar o planeta. Hoje, a gente consome mais planeta do que nós temos. Isso não tem sentido. Isso é totalmente racional. No fundo, é como se eu ganhasse mil unidades monetárias, no caso do Brasil, que é o real, na Europa, onde vocês usam eu, e eu gastasse dois mil e tivesse um local que ia pegando esse dinheiro. esse dinheiro é um préstimo que alguém vai cobrar um todo dia. Ao longo de séculos, nós fomos construindo e fomos seguindo sem repensar, sem parar. Tivemos crises ao longo desse processo todo? Tivemos. Mas nenhuma crise parou para o planeta. Mesmo a década recente ou outras pandemias, quer dizer, o próprio Sars, de 2003, ele não se disseminou tanto quanto quanto esse, a crise econômica em 2008, ele atingiu mais alguns setores e mais alguns países em maior grau. Mas nunca na nossa, pelo menos na vida conhecida, tirando a peste negra, mas isso nós estamos falando é a grande oportunidade disso que está acontecendo se transformar em algo diferente, quer dizer, criarmos o novo normal. Nós já sentimos, sim, como eu te falei antes, essas discussões já são o início dessa mudança, o início da correspondência da unidade, mas isso tudo tem que transformar toda a nossa sociedade. Educação, saúde, modelos econômicos, conceitos de empresas, as questões ligadas a o que significa realmente ser um condicionador, propósito, relações, é uma mistura de coisas que a gente fica... Bom, no fundo é refundar a sociedade. A gente vai ter que refundar a sociedade. Tem oportunidade para isso. Há uma ligação entre todos esses aspectos. Se a gente observar muitas vezes, a democracia é uma palavra que muitas vezes não é bem conhecida. A democracia surgiu na Grécia, mas quem que votava na Grécia? Quem tinha direito a opinar, a expressar as suas ideias? É apenas o cidadão que tem, vamos supor, em Atenas, Atenienses, os escravos não, parte da sociedade não. E se você olhar a grande maioria dos países que são democratas, você tem um processo de eleição onde você coloca algumas pessoas para serem seus representantes. Mas em muitos países essa questão não é nem considerada. A discussão é quem vai ser o presidente, quem não vai ser o presidente, mas tudo, legislativo, deixado em segundo plano. o que significa que as pessoas que acabam atuando lá, ou você terceiriza para que eles sejam seus representantes, você nem sabe exatamente o que eles estão fazendo e qual a opinião deles. Você vota em alguém, muitas vezes, porque eles vão ficar simpáticos. Um ou outro, o país tem um pouco mais de conscientização, ele questiona mais o seu representante, mas a maioria dos países não. em alguns países é muito comum, isso, o Brasil é um exemplo, você tem famílias de avô, pai, filho, netos, o que você faz na vida? Eu sou político, carreira de política. Não é isso. A política é um ato da sociedade, todos nós temos que ter participação política na sociedade. Todos nós devemos, de alguma forma, ingressar na política, mas não usar isso como uma profissão. Então, talvez a democracia tem que ser repensada dessa forma. Como, há muito tempo atrás, se falava em serviço militar, você tinha que cumprir serviço militar, então você teria que cumprir um dever cívico durante um período de tempo, você tem que cumprir uma determinada tarefa política, que seja na sua comunidade, no seu bairro, na cidade, e assim por diante. Você tem que ser eleito e convencer as pessoas e tecnologias estão aí para garantir que o voto é um quadro, até blockchain, uma tecnologia que permite você garantir que o voto é único e não é falsificado, mas talvez a gente tenha que repensar muito como vai ser a democracia. Novamente, é um papel do zero, no branco, onde nós vimos os modelos que não funcionam, o capitalismo como foi proposto, o país que segue como foi proposto, esses modelos não funcionaram, temos oportunidades de refazê-los? Temos. Temos oportunidades de refazê-los. Como? Eu acho que isso é uma questão que tem que ser discutida pelas pessoas. Mas, novamente, está tudo interligado, por isso que não tem como puxar uma iniciativa isolada. Se eu tenho uma boa educação, eu não consigo discutir esses assuntos. se eu não tiver uma boa saúde, eu não me preocupo em decorar para quem me preocupar com essas questões. Então, refundar a sociedade é voltar, talvez, a 10 mil anos atrás, só que não com os contextos que nós vivíamos a 10 mil anos atrás. Olha, nós temos um aparato tecnológico que pode ser usado para várias coisas. A tecnologia é neutra. Você pode fazer uma bomba atômica ou pode fazer uma geradora de energia, mãozinha nuclear. Então, a tecnologia está aí. A gente pode usar da forma adequada. O que nós queremos? Refundar a sociedade. Pode ser uma utopia, mas é o momento que nós temos. Não dá para começar do zero tudo, mas se a sociedade começar a se conscientizar que tem que repensar a si mesmo. Isso envolve as discussões políticas e os modelos políticos, as discussões econômicas, os modelos econômicos, as discussões sobre a educação, as discussões sobre a saúde. Saúde, eu falo muito, a gente hoje vive a doença e não a saúde. É um modelo completamente distorcido. Tudo isso tem que ser repensado. Acho que nós temos uma grande chance, uma grande oportunidade. E você comentou realmente se é o fim da história. Quer dizer, nós temos o risco e a oportunidade. O risco é se depois de tudo isso que aconteceu, se tentamos repetir a mesma história é bom risco. Então, espera, não tem vida inteligente no planeta, vamos para o outro, desiste, porque, pô, errar uma vez, beleza, mas isso é o erro, aí já é idiotista. O século XXI, obrigado, o planeta, para parar. Será que a gente não tem velocidade para fazer um sistema de saúde mais eficiente? Por que a gente não fez esse tempo todo? A gente não tem que fazer com que as pessoas tenham hábitos de beleza mais adequados? no século XXI, a gente já sabe que existem bactérias, vermes, há mais de 100 anos, estão lavar as mãos, tem certas coisas básicas, que, por exemplo, você não pode recusar máscara para você não espirrar em cima das pessoas, as pessoas com gripe iam trabalhar nos escritórios, é básico. Então, como para o século XXI, a gente tem que ensinar coisas básicas, algo está muito errado, algo está muito errado. Você vê que as próprias recomendações de lavar as mãos, de deixar o seu sapato fora de casa, de que estiver gripado não vá trabalhar, mas não é por causa do Covid, isso deveria ser o padrão, não tem sentido isso, você está na rua, obviamente tem contato com bactérias, faz parte dele, você não pode viver numa bolha, está andando nesse ambiente contaminado que existe, então deixa o sapato na porta de casa, depois lavar a mão, uau, está com uma certa, sei lá, está com gripe, uma certa doença, gripe, não vai a um escritório, um local público, e a gente nunca se importou com isso. As redes sociais e como toda a tecnologia, vamos pegar um exemplo, as redes sociais, eles têm o seu lado positivo, o seu lado negativo, o lado positivo, que permite que você compartilhe coisas que sejam adequadas, fazendo até uma semenação de uma informação interessante, e o negativo que você pode fazer a mesma coisa com o viés distorcido. Então, algumas inovações que surgiram, elas são, podem ser extremamente perigosas mal-aplicadas, por exemplo, o botão de share, compartilhando no Facebook. Então, você compartilha sem o mínimo pensar sobre. Então, volta e meia, aparecem coisas de quase, como se fosse hoje, porque a pessoa não lê nem o que faz, o que é escrito e vai compartilhando, vai disseminando. E eu já fiz algumas experiências, mas, de uma forma informal, onde eu escrevia um texto um determinado viés, pequeno, esse determinado viés, e colocava o link de uma reportagem, uma reportagem que era exatamente o contrário. E as pessoas olhavam aquela frase que eu colocava, eu filmava tudo, nem olhava para ler o artigo que ia contradizer o que eu falei. A ideia é pra ver se as pessoas viam, não viam, não viam. Então, é ainda a mesma coisa que os jornais faziam, coloca uma manchete e ninguém lê a notícia, só olha a manchete. Então, o Facebook e as redes sociais, assim, você vê o negócio e compartilha ou retuita, se é o mínimo validar aquela informação, se é o mínimo ler aquela informação.